Aqui no Brasil, Juliana, você até falou já da reação das bolsas, mas a economia está dando sinais de melhora, apesar da indústria seguindo aí menos força. Exatamente, a gente viu o PIB do segundo trimestre, foi muito bom, só que a indústria está muito fraca ainda, o IBGE divulgou hoje a produção industrial do mês de agosto, ficou estável, não saiu do lugar, nem subiu, nem caiu em relação a julho. Só que o IBGE divulgou um resultado, ele revisou o resultado de julho, que foi ainda pior do que tinha sido anteriormente divulgado, agora o IBGE diz que a produção industrial caiu 2,4%, uma queda insignificativa. Quando a gente compara a produção industrial de agosto desse ano com agosto do ano passado, outro dado negativo, queda de 1,2%, interrompendo aí 4 meses seguidos de alta, quando a gente compara o mês desse ano com o mês do ano passado. Agora, no ano, a indústria melhorou em relação ao ano passado, teve um crescimento de 1,6%, o fato é que esse ano se esperava um crescimento bem mais forte. Então, esse dado de hoje do IBGE, segundo aí os especialistas, reforça a expectativa de que o resultado do PIB brasileiro, de uma maneira geral, entre julho e setembro, possa vir negativo ou mesmo ali perto do zero. Então, a gente vê aí pelos números, mais um aí divulgado hoje, que a economia brasileira, ela está melhorando, mas está andando ainda num passo muito lento.